Olá, nós estamos de Brunson. Bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olá, gente. Deixa eu fazer o brinquedo. Vem, hein? Beleza. Ale. Valeu, gente! Vamos rolar! Olha, pessoal! Juntam com a palavra! Vamos rolar! Solta a garrafa! Meu caro, meus corpos, meu caro, meu caro, da palavra do Luciano Carvalho, eu agradeço! Vamos rolar, galera! Ae, gente! Ae, gente! Ae, gente! Saindo aí na Brava do Alvaro, o Benique Alves, principais participantes do evento da Pino Automóveis, sempre doando o maior crime para o veículo zero quilômetro para o vencedor da Brava da Chave. Olá, gente! Ae, gente! Ae, gente! Olha aí! Ae, gente! Ae, gente! Ae, gente! Ae, gente! Ae, gente! Todo mundo registrando, né? Ae! 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 Eu dou a direção várias vezes durante a minha vida, mas a gente, o Alba, o Alba, a igreja está fora do rio, mas a gente já está fazendo o mesmo espaço, está chegando aqui para o público que está aqui nos assistindo. Um abraço, obrigado, mais uma vez. Valeu, muito obrigado. Valeu, muito obrigado. Lembrando que na parte da tarde nós temos mais balões, mais festa, mais emoção, mais bem-vindo. Aproximando também, fazendo com os amigos do parque, o Lucas Chedi, também o Alguém Sofimera Passu, balão preto. Também o balão do Quartinho do Pescador, com o Romero Antunes, São Paulo. Chegando lá, o balão preto também, o Jacolino Lima, no artesanho, o Rodrigo Matotti. Os balões que estão se aproximando aqui do Carreira. Alguém, vai ter um espectáculo essa manhã, né? É impressionante, meu público.